Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui no Só Marcas Outlet, que fica em contagem, pra poder fazer um vídeo de achados pra vocês, ver se vale ou não a pena vir aqui pra poder comprar nas marcas que vendem aqui. E eu espero que vocês gostem! Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Pois bem, eu acabei de chegar aqui, eu vim aqui na Black Friday com meu irmão, mas tava impraticável de gravar, mas tinha muito oferta boa. E aí eu resolvi voltar agora no início do ano, pra gente ver o que tem de novidade aqui e se os preços continuam bons. Lembrando que aqui é loja que vende grandes marcas, né gente? Então a gente já passou ele pela Puma, agora eu vou entrar aqui no Outlet Store, ó, da Adidas, né? Olha só, tem muita coisa bacana lá, tudo, tipo, tanto novidade quanto coisa que já saiu de linha, mas a maioria é coisa que saiu de linha, viu? Só pra ficar a dica, ó. Tem bermuda masculina por R$ 99,00, ela aqui era R$ 149,00. Tem bolsas assim, ó, de academia que eu amo de paixão, gente, até comprei uma recentemente e ela tá R$ 149,00 e antes ela era R$ 199,00. Então assim, tem muita coisa que realmente vale a pena, tem desconto progressivo dependendo da peça. Aqui já achei uma parte de desconto progressivo, ó, uma camiseta é R$ 79,99, duas por R$ 69,00 cada e a partir de três é R$ 59,99,00 cada. Então vale a pena às vezes vir em grupo ou se você estiver precisando de muitas camisetas e renovar aí o seu guarda-roupa. Isso aqui é da seção masculina, mas tudo bem, né, gente? Cada um usa o que quiser e tal, enfim. E tem a seção feminina ali atrás também, que eu saiba que não vende plus size, mas enfim. Os produtos saem até um tamanho bem bom, sabe? E uma variedade muito mara. Vamos pegar alguns exemplos de produto, ó, gente. Aqui tem o moletom da Adidas feminino, né? E ele tá de R$ 229,00 e R$ 89,99. É um desconto, mas eu não sei se é um desconto tão sensacional assim. Talvez até na internet a gente ache descontos melhores. Mas enfim, também é muito de dia, né? Tem dia que a gente vem aqui e tem muita coisa, tem dia que não tem quase nada, ó. Ah, lá tem blusinhas assim também, ó. Basiquetes femininas por R$ 49,99 e antes era R$ 99,00. Tudo vai de questão de bolso, de gosto, né? E do que a pessoa tá precisando no guarda-roupa. E aqui também tem uma infinidade de tênis. Na época da Black Friday eu comprei um tênis daqui por R$ 79,90. Sério, cheguei a mostrar lá no Instagram, se você não me segue, é arroba Cinderela de Mentira. E olha, aqui tem muito tênis barato, assim, com preço bom, por ser Adidas, né, gente? Olha só. Ah lá, R$ 249,00. Ah lá, pra lá. E todos são divididos por modelo. Ah lá, fica o modelo na frente e as caixas atrás. E todos têm um preço bem visível, né? O que é muito legal. E no finalzinho do corredor tem uma parte com últimos pares, que tem 20% de desconto adicional, né? Aí aqui tem chuteiras, mas ali pra frente tem mais modelos de tênis femininos e masculinos. Bem bacana. E aqui tem os tênis branquinhos, ó, também, que estão super na moda agora, tá vendo? Bem bonitinhos, ó. Dá pra usar aí muitos lookinhos legais, né? E tem várias numerações também. Vale a pena dar uma olhada. E nem só de roupa de academia vive Adidas, né, gente, aqui. Tem algumas bolsinhas mais casuais, ó. Essa daqui, por exemplo, tá R$ 149,00. Antes era R$ 199,00. Essa daqui, ó, vamos ver se tem o preço. E tá sem preço, é de graça, viu, gente? Brinks. Ah lá, tem umas roupas mais casuais aqui também, sabe? Tanto femininas quanto masculinas, ó. Blusinhas, assim, de amarrar. Body, né? Esse aqui é body. Muito bacana. E o body tá de R$ 199,00 por R$ 59,99, gente. Fala sério. Bem bonitinho, né? Ó lá, tem bolsa, assim, de academia também, por R$ 139,00. Era R$ 249,00. Enfim, a loja é bem grande e hoje tá bem vazio, porque eu tô vindo em dia de semana, né? Talvez fim de semana encha mais. Saindo da Adidas tem uma escada rolante, né, que vai pra dentro do shopping mesmo, ó. E aí tem outras lojas aqui também. Essa daqui, Under Armour, eu não conhecia. E aqui em frente tem a Nike, que tava impraticável no dia da Black Friday. Mas vamos ver o que que tem de oferta hoje, ó. Na loja da Nike tá mais difícil de filmar clandestinamente, né? Mas ainda dá, ó. Tem o lado feminino e o lado masculino. E tem o preço original do produto e o novo preço, que é o de outlet, ó. Em todos os produtos. E é igualzinho da Adidas, né? Em cima e embaixo ficam as caixas pra você escolher a sua e levar pro caixa pra poder pagar. E aqui na parte de trás, ó, tem o desconto adicional de 30% nesses calçados aqui, que possivelmente são os últimos pares, né? Digamos assim. E aí o desconto é adicionado direto no caixa, ó. Aí tem mais ali também. Eu gostei que essa parte toda com o desconto adicional tá dividida por tamanho de calçado, tá vendo? Aí fica mais fácil da gente poder ver certinho quais os modelos já tem a nossa numeração. E não ficar frustrada, né? Caso tenha um que a gente se apaixone e não tenha o nosso número. E ali na frente tá meio difícil de gravar, mas tem a mesma promoção das camisetas, gente, ó. Da mesma da Adidas, que tá uma por R$ 79,00 e duas saem a R$ 139,00, ou seja, R$ 69,00 cada. E aí tem vários modelinhos, ó. Só que na Adidas, levando três, sai mais barato ainda, né? Aqui é só até duas, já sai mais barato. Mas tem mais modelo também, mais opções. Saindo da Nike, né? Em frente tem essa loja Under Armour, gente, que ela é super famosinha nos Estados Unidos. E o preço tá muito igual aos da Nike. A gente acabou de sair de lá. E, ó, a blusinha R$ 69,00, a outra R$ 99,00. Tem umas coisas bem bonitas também. Mas lá tá difícil de gravar também, clandestinamente. Tem muita loja que não deixa gravar, né? Porque, sei lá, não sei o que esse povo pensa. Mas eu tento gravar na maioria dos que eu consigo pra poder mostrar a maior parte dos preços pra vocês, tá bom? Então tá bom. Passando aqui agora em frente a loja da Leves, né? Levais, enfim, ó. E já tem muita coisa em promoção. Ó, tem calça por R$ 119,00 masculina lá. Tem, assim, também R$ 119,00 feminina. E aqui tem muito tamanho disponível, né? Ó lá. Tem essa aqui também, tá R$ 119,00, tipo de um moletinho, né? Mais grosso e tal. Achei legal. Tem blusas por R$ 59,00, por R$ 39,00. Cara, essa marca aqui é sensacional, né? Já quero entrar. Entrei aqui no provador da Leves, ó, gente. E tem muita calça em promoção. Aquela ali que eu peguei tá R$ 99,00, gente. Fala sério. E tem tamanho plus size, viu? Em alguns dos modelos tem. Bem bonita, né? Gostei. Gente, essa daqui, que é a que tá R$ 99,00, ó. Deixei super, super, super bem. Cara, tô tentada a levar, viu? Achei muito bonito. E vocês? Vou passar aqui na frente de algumas lojas que tem também, ó, gente. Tem loja da Reserva lá. Os tênis estão mais ou menos R$ 380,00, R$ 400,00, ó. Aí tem roupa também. Tem a da Element, né? Que também era super famosinha. Nossa, eu lembro que na época do meu colégio todos os meninos usavam. Ó, e tem calça de R$ 89,00, fala sério. Tem bermuda de R$ 169,00, blusa de R$ 67,00. Aí no feminino, ó, tem bolsa de R$ 170,00. Muita coisa legal lá. Blusinha de R$ 59,00. Ela é mais blusa de R$ 84,90, né? Da DC. Aqui também tem outlet da TNG, né? Que também é super famosinha, ó. Ó lá, tem calças por R$ 159,00. Depois que a gente compra de R$ 100,00 lá na Leves, isso aqui fica caro, né? Mas, fala sério, ela tem blusinhas de R$ 39,00, camisa social masculina R$ 99,00. Aqui tá com até 70% de desconto, na real, ó. Blusa polo por R$ 59,00. É bom até pra comprar propriedade presente, né? Ó lá, esses são os preços, ó, que tão na vitrine. Vou tentar filmar lá dentro. Vou dar um migué aqui e tentar gravar, ó, gente. As camisas polo aqui dentro tão a partir de R$ 24,99. Ó lá, tem daquelas ali jeans, ó, que leve 4, pague 3 e cada uma sai R$ 79,00. Tem assim também, ó, leve 4, pague 3 por R$ 39,00 cada. Na seção feminina também tem muita coisa em promoção, ó. Calças também tão no leve 4, pague 3 por R$ 79,00 cada dessas aqui, ó. A partir, né, gente? Mas tem de R$ 79,00 no meio do rolê. Muita coisa legal também, mas não tem tamanho plus size aqui, tá bom? E aqui também tem loja estoque, que vem de John John, Lily Blank, Rosa Chá, Dudalina, né? Uma loja super chique que tem no BH Outlet também e que eu já filmei aqui pra vocês no canal várias vezes, ó. E aqui, ó lá, Bobô tá com 80% de desconto. Tem Lily Blank que tá com 70%. Muita coisa mara. E os sapatos também tão com 80% de desconto. Tem muito modelinho legal agora pro verão, ó. Tá vendo? Tô procurando aqui os preços pra dar uma ideia pra vocês, ó. Aqui. Rasteirinha era R$ 400,00. Com 80%, gente, a pessoa que não é boi matemático, mas tá aparecendo aí pra vocês na tela. Né? Sai bem barato. Ó lá, essa daqui é R$ 439,00. E é da Lily Blank. E aí, com 80%, também sai bem barato. E claro que o muito barato é relativo, né, gente? Porque vai sair, tipo, uns R$ 80,00, uns R$ 90,00, R$ 100,00 cada uma dessas sandálias. Então, assim, é porque depende pela questão da marca. Pra esse tipo de marca, é barato. Mas é claro que se você comparar com a loja Xing Ling do centro, vai ser mais caro, né? Óbvio. Aqui também tem loja da La Coche, Outlet. Tem Sketch, ó. O papai está entrando na Sketch, inclusive. Ela dá 50% de desconto em vários produtos, ó. Então, três camisas saem R$ 149,00. Ó lá, tem calças saindo R$ 99,00. Blusa saindo a R$ 39,00, R$ 49,00. Tudo masculino, né? E logo ao lado tem loja da Coche, ó, gente. Que também está com desconto, né? Perante o preço da marca mesmo, ó lá. Um vestido era R$ 264,00 e está R$ 158,00. Mas também não tem tamanho plus size. Eu acho que o que vale pra gente que é gordo e vai nesse tipo de lugar é bolsa, sapato, sabe? Ou fazer um achados igual eu fiz ali na Leves, né? Fala sério aqui, ó. Tem calça masculina. Duas estão saindo a R$ 329,00 da Coche. Enfim, muita coisa legal. Cheguei em casa, gente. Eu estou até pronta pra ir pra academia, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só pra deixar claro aqui que realmente muitas das lojas não deixam filmar. Então, eu filmei o máximo que eu consegui. E o máximo de preços, assim, pra vocês terem uma ideia da média de valores das coisas, né? Claro que não dá pra filmar muito tudo, né? Porque é muita coisa. Enfim, eu acho que vale a pena ir lá se você quer uma coisa muito específica. Se você for plus size que nem eu, vale a pena você ir pra comprar roupa se for na Leves. Porque lá tem as calças que vestem tamanhos maiores. Não sei até qual tamanho, mas vestem tamanhos maiores. Agora, se você for assim como eu e quer, por exemplo, comprar, tipo, muitas roupas, muitas coisas, sugiro que você não vá pra lá. Porque não são muitas lojas que tem opções plus. Então, enfim. Mas se você quer, por exemplo, comprar um tênis de academia, uma roupa esportiva, uma coisa mais de marca, mais carinha e tal. Aí sim, vale a pena pra você. Porque vai ter muita coisa legal e em promoção. Principalmente se você curte marcas, né? Que gosta das marcas, mesmo, dos nomes das marcas. Aí você vai encontrar, com certeza, com um preço melhor lá. Então, é isso. Me conta aqui nos comentários se você já visitou lá o Só Marcas. Me conta o que você achou, a sua experiência. Se você acha que vale a pena. Tudo aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo.